Música Me perdoa, Nancy. Não, não. Não, mamãe, eu não posso. Mas, filho... Mesmo que eu odeie a Soraya Montenegro, eu não posso aceitar que minha mãe seja uma assassina. Eu não posso perdoar. Não, não. Não, filho, não. Não me diga isso, não. Diz que não é verdade. Diga que está mentindo. Diz que você não é capaz de matar. Diz logo. Olha, se não foi você, mamãe, então, se não foi você, por que está assumindo a culpa para salvar a quem? A mim? Filho, eu... Não duvide de mim, mamãe. Eu não matei a mãe da Soraya. Não, meu amor. Eu não duvido de você. Eu duvido da polícia. Mas não fui eu. Eles só querem me acusar porque a minha carteira apareceu na casa da Soraya. Nandinho. Nandinho. Vai ser assim. Tem que ser assim. Acredite, querido. Mas, filho, pelo que você mais ama, não... não diga que não me perdoa. Não, filhinho, por favor. Pense que eu perdoaria você e fizesse... fizesse o que você fizesse, filho. Mamãe, está protegendo outra pessoa? Por acaso foi meu pai que matou e você está se sacrificando por ele? Não estou escondendo ninguém. Eu só quero salvar você porque você é inocente. E se eu me acusar, filho, eu que... eu que sou a culpada. Eu juro. Não. Não. Eu não quero acreditar para não odiar você. Não quero acreditar que você é um assassino. Não. Não. Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Não consigo. E a muita honra Maria, a da barrio, sou. A vida escuta que dor e sola E pra cambiar a sua sorte Que a sua barrio querido se foi A poder comer E a muita honra Maria, a da barrio, sou. De chamaca loucamente se enamorou E por curar dolencias Se desquició Jesus, Jesus. Quando a da barrio E a sua vida Maria, a da barrio Maria, a da barrio Não quero acreditar Maria, Maria, a da barrio Maria, a da barrio Maria, a da barrio Por sua amor E a sua vida E a sua vida Sou Maria, Maria la del Barrio Que regrese a mim, me pido a Deus Porque eu me perdo sem sua amor Sou Maria, Maria la del Barrio Sou Maria, Maria la del Barrio Sou Maria, Maria la del Barrio